E aí galera, quem fala aqui é o Borg, hoje vim mostrar pra vocês os meus 3 mascotes pretiletes, sim, eu tenho 3 mascotes pretiletes aqui no Adovercraft que eu tenho, que eu gosto muito pra caramba, eu tenho um grande carinho e amor por esses mascotes que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mascote número 1, mascote número 1 é a minha Terectozinha, Terectozinha, eu vou ter que achar ela porque Tarec, Tarec. A Terectozinha, incrível, esse mascote você consegue sendo exaltado na guilda, esse mascote custa 1k500 de gold, tá, gosto muito desse mascote, é muito lindo, ele vem daquela montanha da mãe da vida, é muito massa esse mascote. E o segundo mascote preferido, sem dúvida, é o Sam Bernardo, que é o Gorozinho, que é o Canhanquinho de Autarack. Mano, é muito bom esse cachorro, ele é comprado, tá galera, tá no mercado ainda, ele é um cachorro que te dá cerveja, cara, eu nunca vi isso, é um cachorro que dá cerveja, é muito massa isso, velho, na moral mesmo, eu gosto muito disso, olha que massa, velho. Galera, meu mascote preferido número 3, não tem como mais pegar ele, ele é da expansão de Pandaria, que ele é o... é o... é a Deluxe, que é o Kilo Imperial. Mano, eu acho muito bonito esse cachorrinho, velho, que é tipo um leãozinho, sei lá, tipo um leão, velho, não é muito doido, é muito massa. Gosto muito, esse foi um dos meus 3 preferidos mascotes do Deluxe World Cup, se vocês gostaram desse vídeo, clica no gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho. Muito obrigado, galera, até nós.